Galera, quem fala aqui é Joel Santana. Viralizou um vídeo aí, eu falando do Pedrinho e Edmundo nas eleições do Vasco. Eu quero dizer para os vascaínos que Pedrinho e Edmundo foram meus jogadores e fomos campeões juntos. Eu tenho o maior respeito por esses dois excelentes jogadores. Isso não existe. Eu sou o maior vencedor dentro do clube de regata Vasco da Gama. Juniores, aspirantes e profissionais. Batei mais de 10 anos dentro do clube também. Peraí, meu irmão. Não tenho nada a ver com isso, entendeu? E falando para esses meus dois amigos, Pedrinho e Edmundo, que sejam felizes, boa sorte, tudo de bom. Clube de regata Vasco da Gama. Vamos todos cantar de coração a Clube de Malta é o meu pendão. Clube heróico português. Vasco da Gama, a sua glória se se fez. Um abraço, boa sorte e até a próxima.